Somos jovens e jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. e assim très novos planos e ajude o Flamengo.